Então, você colocou lá que tem uma foto, agora não vou me recordar, eu até devia ter anotado o nome da foto aqui. E aí você falou assim que tem alguns lugares que vocês mantêm segredo, que são algumas pessoas que vão. Que lugar que é esse, gente? Que não é todo mundo que vai? É, né? É um lugarzinho que a machodora, né? Aí vocês falam que não, essa pessoa é legal ela vai cuidar bem do lugar, eu vou levá-la lá. É, tem que ser. Aí algumas só as pessoas mais mais chegada mesmo, que eu sei que ela vai proteger, né? Porque tá muito difícil, né? Aqui a gente, no Capitólio começou um turismo muito forte, então, meio que degradou um pouco, né? Toda a estrutura da região, mudou muita coisa, né? Então tem lugares que é tão bonito, que tipo assim, a gente não quer ver que acabe, né? Eu cresci aqui, eu vi as coisas... que você tá e você e ele e ele tá você que e ele